E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Espero que todos sejam bem. Essa série é a série E. Vamos conversar e nós iremos discutir sobre a educação em si, mas principalmente sobre o assunto que está sendo discutido sobre a negação da prestação de vestibular que a Elisa de Oliveira fez, a Elisa de Oliveira Fleming, hoje ela tem 17 anos, foi negada. Inclusive ela quase atingiu, para vocês entenderem melhor, ela quase atingiu a nota máxima do exame nacional aqui do Brasil, o Enem. Ela ficou em quinto lugar, inclusive ela iria estar estudando hoje na Escola Politécnica de São Paulo e lhe foi negado a oportunidade de estudar, até porque não é regulamentado aqui no Brasil o Home Schooling, que é uma modalidade de estudo em casa, a qual a pessoa não depende, entre aspas, da escola. e ali ele ou ela, ali faz, formata os seus horários e também a metodologia própria de estudo ali e aprende. Inclusive essa é uma das respostas e a discussão também, que nós iremos bater esse papo sobre essas questões durante o vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que vocês assistam até o final para vocês entenderem a discussão, o bate-papo sobre a questão da educação e frente a essa nova metodologia que abre um precedente, abre uma brecha aí para questões da educação, de como a educação está sendo aqui administrada, dirigida aqui no Brasil e como isso pode também, a partir disso aí, sofrer mudança. Então, o que é que vocês vão fazer? Assistir o vídeo até o final, deixar o seu like, se você gostar, claro, e também deixar sua opinião também, compartilhe também para as pessoas também, que é importante você levar esse conhecimento para as pessoas, além do que você, além de fazer isso aqui, você está ajudando também o canal. Então, compartilhe também. E trazendo já para vocês terem a noção, ENEM, SET, Exame Nacional dos Estados Unidos, o ENEM, que ela quase tirou a nota máxima, ela ficou em quinto lugar, ela fez essa prova do Exame Nacional dos Estados Unidos também, e tomou a nota máxima, está escrito nos veículos aí de jornais e de sites também, de jornais e de notícias, tem todas as informações, mas eu queria destacar para vocês aqui algumas coisas interessantes para a gente iniciar a discussão, já que agora vocês já sabem quem ela é. Ela é de Sorocaba, vale lembrar também que ela tem a condição também como autista, hoje ela tem 17 anos, passou em diversos vestibulares e exames que ela prestou, e lhe foi negado aqui no Brasil, por exemplo, estudar. E até mesmo fora também foi impossibilitada, porque segundo a regulamentação e também o Supremo Tribunal Federal, não se pode a pessoa estudar por conta própria e depois disso aí ela prestava a estibular e estudar o curso superior, até porque ela teria que ter, segundo o Supremo Tribunal, segundo a regulamentação da educação aqui no Brasil, ela teria que fazer o ensino médio e pegar o certificado de conclusão. E aí ela teria como fazer, prestar o vestibular e estudar. Mas não foi isso que aconteceu, porque ela foi totalmente por uma via contrária, porque ela começou a estudar por conta própria e passou nos vestibulares que ela prestou. Isso daí faz com que a gente reflita sobre as questões que podem ser atualizadas na educação, como a metodologia, verificar quais pontos negativos que podem ser melhorados, sim, porque isso que aconteceu é uma resposta também do que se pode fazer. E toda essa discussão que gira em torno desse caso faz a gente refletir, por exemplo, sobre a questão da educação aqui no Brasil. Porque se de repente um aluno que tem uma condição que não é o problema, não é a questão que nós estamos discutindo aqui sobre a questão de ela ter uma condição como autista, e mesmo assim conseguir desenvolver uma metodologia em casa, estudar e conseguir passar em uma das universidades mais disputadas do Brasil, assim como exames também fora, também que ela prestou o exame do SAT dos Estados Unidos e passou simplesmente e atingiu a nota máxima. Mas também aqui no Brasil fica a reflexão, por exemplo, de que se a educação ela está retrocedendo ou até mesmo está desatualizada, porque, segundo até mesmo a Elisa, ela comenta, ela disse que ela estava antecipada, ou seja, ela estudava e antecipava os estudos dela lá na escola, e ela percebia que não tinha mais o que fazer nas aulas que ela estava frequentando. Isso também abre um questionamento sobre a efetividade do ensino aqui no Brasil. Será que está funcionando essa metodologia? Será que o meio pelo qual as pessoas que lidam e organizam o ensino aqui no Brasil, será que isso ou essa resposta através dessa experiência de Elisa também não pode ser uma resposta de um sintoma que já vinha há muito tempo, que precisa ser trabalhado? Será que agora, no momento atual, não é necessário fazer a mudança nessa metodologia, que muitas das vezes não está atraindo tantos os alunos, e por conta disso há um aumento muito significativo, nesse momento de pandemia, de pessoas usando essa metodologia do homeschooling. Se vocês gostarem desse conteúdo, eu vou pedir a sua opinião. Deixe sua opinião sobre a questão do homeschooling, o que é que vocês acham, se vocês estão estudando em casa, se vocês preferem estudar em casa, qual é a sua experiência, você pode colocar aqui também. Eu acho que é fundamental você deixar a sua experiência, contar um pouco, e com isso a gente criar também outros vídeos a partir disso, e falar um pouco sobre essa metodologia. Se vocês quiserem, a gente pode discutir sobre isso também. Deixe seu comentário, curta, se você gostou, compartilhe também, se inscreva se você não é inscrito. Eu vou ficar por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí